olá pessoal do cupi aeroclube virtual sejam bem vindos a mais uma vídeo aula então a gente está devendo vídeo aulas então já falei no trailer sobre o que será o nosso nosso vídeo de hoje que a atualização do microsoft fly simulator atualização 1.13.16.0 bem isso daí você já sabia o que seria essa atualização a segunda coisa que vocês gostariam de saber é primeiro porque eu não fiz o vídeo de fraseologia eu falei no trailer que são duas perguntas mas na realidade são três a primeira é porque eu não fiz o vídeo de fraseologia ea segunda porque eu estou de máscara bem só para que os senhores saibam é os meus pais eles já são idosos e eles contraíram o convite 19 e eu tive que ir para a casa deles acompanhar eles eles estão bem entendeu porém eu amanheci é de ontem para hoje eu tô gravando isso daqui no dia 17 eu amanheci com alguns sintomas de covid e aí eu estou aguardando o período de incubação passar já iniciei o tratamento precoce mas estou aguardando o período de incubação para poder fazer o teste para confirmar esse tempo que eu estava na casa dos meus pais infelizmente não tinha como eu fazer vídeo eu tinha até combinado com o controlador para a gente fazer o vídeo sobre fraseologia mas não consegui ok nesse meio termo saiu a atualização eu acompanhei a live do galeno que é um canal excelente tá ok pessoal g2 sim que é do youtube então ele fala muito da parte técnica achei que é interessante trazer aqui para o nosso canal também porque tem gente que não faz parte do canal dele e aconselho fazer parte do canal dele aí o passar para o pessoal daqui que essas atualizações também são bacanas beleza então o que eu vou fazer eu vou entrar no microsoft fly simulator vou falar um pouquinho do que que houve de atualização um resumo geral da parte de gráfico a parte técnica pessoal hoje eu sei através da live até do galeno que eles corrigiram aqueles granulados que tem nas nuvens então isso daí já dá um upgrade no nosso simulador porém a gente tem aqui uma gama de atualizações aqui na parte do reino unido e da irlanda então basicamente o que eu vou fazer eu vou colocar nosso césninha um no set dois nos aeroportos que eles falaram que atualizaram e vão fazer um voo um sobrevoo e o detalhe mais interessante é o seguinte é que o meu pc por ele não ser um pc top de linha ele é mediano apesar de ele ser de entrada ele eu já falei aqui anteriormente ele ainda está com hardware de entrada bem de entrada mesmo então vai ser interessante para quem tem ainda medo de se vai utilizar o microsoft fly simulator simulador não vamos ver como é que se comporta esse meu computador voando microsoft fly simulator no médio então espero que os senhores gostem dessa vídeo aula e bora lá para a nossa abertura e eu já volto dentro de poucos segundos e aí pessoal eu já voltei aqui e quando eu volto eu sempre peço não tem jeito pro pessoal daquele inscrever-se e não deixar de ativar o sininho é muito importante também que os senhores deem o like ou dislike se não gostar também né mas o like é muito importante para que o youtube consiga disseminar o nosso conteúdo beleza eu até tirei o som aqui porque o que acontece eu vou abrir o mixer aqui porque pode ser que fique atrapalhando o o áudio aqui na hora que eu vou fazer o volta ok agora aqui ele não quis até aqui ó já liberei nem sei se vai passar para os senhores aqui deixa eu só acertar aqui o áudio porque não está o som passando para os senhores ok ok agora provavelmente vocês vão estar escutando deixa eu ver aqui é agora tá bem aqui vem os desafios está ok depois se a gente quiser podemos dar uma olhada mas eu vou passar de uma maneira geral aqui o que que mudou tá ok eu tô com a página aberta aqui do microsoft a página do xbox mas ele fala que o microsoft fly simulator o audio pd3 saiu para o reino unido e o lenda e o perdão irlanda e ele é free então isso é bastante interessante entendeu estão disponíveis gratuitamente então vamos lá ele fala o seguinte que atualização de hoje inclui recursos visuais falo hoje porque foi quando saiu o artigo dia 16 ou dia 17 é inclui recursos visuais aprimorados cenários feitos à mão aeroportos personalizados e novas atividades emocionantes uma delas é essa que a gente está vendo aqui então ele coloca o seguinte em setembro compartilhamos nossa visão de melhorar continuamente o microsoft fly simulator isso é bacana eu até fiz uma pergunta no canal do g2 sim pro galeno e até comentei com ele será que a gente vai ter um pacote de atualização pro brasil e ele comentou uma coisa que eu acredito que é é uma coisa que deixa a gente com medo mesmo é medo que eu digo no bom sentido mas que vem um pacote das américas e e como já anunciaram isso daí eu fiquei sabendo através do canal g2 sim já anunciaram que vai ter o pacote das américas só que vai envolver as américas né e o caribe então pode ser que eles optem por poucos aeroportos ou um aeroporto só do brasil um do chile um do peru e assim por diante e não um pacote específico para o brasil mas como eles têm a proposta de ser para atualizar o microsoft fly simulator isso é uma proposta que a comunidade agradece muito apesar da gente ter muitos desenvolvedores trabalhando nisso por a microsoft falando que vai trazer sempre atualização isso é muito bacana beleza e aí ele coloca o seguinte a estamos lançando hoje update 3 estamos entusiasmado em fornecer aos simers né uma experiência de voo deslumbrante em todo o reino unido irlanda eles usam o termo em todo o reino unido pois é muito bacana então e foi para uma região rica em tradição cultura e patrimônio isso é verdade né para não mencionar uma porção justa de mitos e lendas de sedes da realeza a centros financeiros movimentados centros metropolitanos a extensas fazendas e vilas à beira de penhascos o esplendor do reino unido e da irlanda está em plena exibição com atualizações dramáticas e aprimoramentos visuais o que eles colocam aqui é de encher os olhos d'água né para não falar boca d'água então ele coloca o seguinte vamos continuar aqui hoje o pd3 reino unido da irlanda apresenta o fotometria 3d de alta resolução para as renomadas cidades de birmingham briston cambridge londres e oxford cinco novos aeroportos métodos meticulosamente feitos à mão coloca o barra liverpool ladies and manchester barton e outro cherries melhorias visuais e logísticas para mais oitenta e cinco aeroportos da área e melhores informações de elevação digital em todo o reino unido deixa eu ver se coloca alguma coisa aqui interessante e também estão incluídos na atualização um trio de novas atividades um voo icônico nas ilhas do norte dois desafios de pouso diversos um épico no norte do arquipélago da de shetland e um feroz no extremo sul nos céus turbulentos do sudeste da inglaterra e aqui coloca que a atualização mundial 3 que é essa que está falando do reino unido irlanda está disponível gratuitamente a partir de hoje para todos os usuários microsoft fly simulantes certifique-se de seu simulador esteja atualizado primeiro depois visite o marketplace para baixar o pacote do reino unido de irlanda e começa a explorar a terra de charme e magnificência com com que o espera o céu está chamando bacana é a chamada deles achei bem bacana pra quem quiser tá lá no site news.xbox.com beleza então pra quem quiser beleza então vamos fazer o seguinte vamos entrar aqui deixa eu ver aqui ele colocou os aeroportos os aeroportos deixa eu ver que eu já eu lembro que já tem de cambridge mas eu quero saber exatamente qual que eu vou colocar aqui primeiro eu vou seguir a ordem deles eles colocam primeiro de barra então vamos escolher que barra pessoal e outro detalhe nosso objetivo aqui é fazer o voo não é é como é que se diz fazer nada técnico nem na nem nada demais tá ok deixa eu fechar aqui esse powerpoint não vou salvar vamos lá eu vou colocar o sesninha um no set 2 né que é o nosso queridinho da vez cadê ele gemiu deixa eu ver se a eu tive que tirar a textura de ecofly por conta da atualização vou colocar um clima durante o dia aqui vamos procurar ele aqui barra agora não sei se esse daqui não deve ser esse ó eco golfe deixa eu ver onde vai aparecer esse aqui ele mesmo definir como partida é porque aqui ainda deu ok tempo eu não vou colocar o tempo real tá ok pessoal eu vou colocar céus claros então vamos lá e deu ruim aqui tinha colocado aqui barra eu vou voltar aqui vou colocar a pista 25 mesmo pilotar se tiver problema com o clima ali a gente para e acerta tá bom e aí pessoal a gente já tá vendo aí na realidade eu nem sei se é aqui né olha aqui localzinho e também estranho isso daqui não tá deixa eu ver aqui novamente o local que eu estou eu tô achando deixa eu confirmar aqui barra aeroporto barra do barra eu tenho que confirmar né pessoal vai que eu tô indo para o lugar barra é e o carro aeroporto barra lá na escócia pior que é lá mesmo olha isso daqui é no meio do nada pessoal pior que é em mas vamos lá vamos fazer um voo aqui só pra gente ver como é que é aqui né a aeronave já está só queria ver só o seguinte tem a pista aqui aonde ou será que isso tudo aqui é a pista pessoal caramba isso aqui é a pista mesmo é mais bom voar né então vamos dar uma volta aqui deixa eu estar o nave ligado depois eu aperto autopilot eu só vou colocar o out cell aqui deixa eu aumentar a minha altitude aqui já tá deixa eu ver a altitude que é aqui ó vou colocar 5 mil 4 mil ok deixa eu colocar aqui cadê o heading marcar ele pra frente pra não ter problema então vamos lá será que a gente decola antes de bater lá naquela casa lá porque falaram que eu tô na pista correta né só espero não bater lá naquela casa é o que vocês estão vendo pessoal o meu computador ele tá vai fi rapaz tomei um susto aqui tá é já vou fazer o seguinte aqui já vou apertar o autopilot e eu nem sei se tá funcionando opa nem sei se tá funcionando o meu autopilot e tá estolando mesmo ah agora apertei o autopilot aqui meu vs cadê ele vamos dar um opzinho aqui opa foi muito mas vamos lá vamos dar uma volta aqui deixa eu apertar o meu HDG pra eu seguir ele né é mas olha que coisa linda que tá esses corais aqui pessoal olha isso olha isso muito bonito hein muito bonito mesmo olha que cenário olha isso aqui pessoal olha que cenário que cenário bonito é diminuiu a velocidade aqui esses corais aqui já me deixaram impressionado tá ok vou até apertar alt aqui que eu não quero subir muito não quando eu aperto alt pessoal minha aeronave estabiliza na altitude que eu quero aqui ou que eu estou né olha ali que bacana ó tá muito movimentado pra um local meio deserto né deixa eu voltar aqui a gente não pode ficar muito tempo também num cenário só senão a gente não consegue aproveitar o update aqui depois pessoal com calma aí mas eu gosto muito de voar nesses tipos de cenários assim olha que imagem belíssima e meu o meu computador ele tá no médio pessoal tá no médio olha que coisa linda olha o reflexo do sol na água olha esses corais bem vamos partir pro próximo eu queria voar mais mas senão a gente não consegue ver todos os aeroportos tá bom pessoal vamos lá bem o próximo agora vai ser o de Liverpool então vamos lá Liverpool pilotar vamos que vamos bem então estou aqui no aeroporto de Liverpool deixa eu mudar essa frequência aqui porque se eu não mudar essa frequência aqui vai ficar me incomodando direto pessoal vamos lá vou colocar o heading aqui minha altitude eu vou colocar só mil pés 1.500 só pra fazer um voo aqui rápido meu heading ok meu VS coloca aqui 700 ok vamos decolar então lembrando que pessoal meu objetivo aqui é somente ver os aeroportos então vamos que vamos se o computador dos senhores tem uma performance muito melhor que o meu provavelmente vocês vão ver mais recursos tá bom pessoal só pra vocês saberem ok 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 Vou deixar ele subir um pouco Aqui Vamos seguir o litoral aqui Pra gente dar uma olhada Confesso que eu não conheço Muito bem aqui Não tenho o costume de voar Nessa região Mas assim Os cenários estão muito bonitos Essa região é uma região muito bonita Olha isso Que espetacular O aeroporto está ali Aquela região está muito bonito Deixa eu voltar para a parte A gente está indo para uma outra parte Depois do rio Acho que até o mar O rio Vocês vão para a parte do continente Para a gente dar uma olhada Também Mas está muito bonito Diga-se de passagem Olha que imagem Deslumbrante Muito bonito mesmo Olha isso daí Muito bonito Bem, então como a gente está com o horário contado Vamos partir para o próximo Bem, o próximo que a gente vai ver é Land's End Vamos ver lá Se vai aparecer aqui Selecionar o aeroporto Land's End Está ali Vamos pilotar E vamos lá ver Aqui Land's End Vamos ver lá Interessante esse Esse cenário aqui Está ok Deixa eu colocar aqui Flight Direction Vamos lá Fazer o teste aqui Parece a pista bem pequena Aqui Eita É isso mesmo Que bacana Viram isso daí A pista chega a descer ali Olha Vou curvar a esquerda Pessoal Estou Curvando sempre a direita Mas vou curvar Olha Estou curvando sempre a esquerda Vou curvar a direita agora Olha Olha o moinho ali Olha Aquilo ali É bacana Vamos lá Nem moinho Eu sou muito antigo Eu sou muito antigo Pessoal Moinho Ai meu Deus do céu Ali é Energia Eólica Na realidade Aquilo ali É uma Vou ficar nessa altitude Aqui mesmo Deixa eu diminuir A velocidade Na realidade Aquilo ali É uma usina Olha Olha aí Que bacana Eu vou até baixar Um pouquinho Colocar minha altitude Aqui Em 500 pés Para ficar bem baixinho Que eu estou no nível do mar Meu VS Quero ficar bem baixinho Para que eu quero ficar baixo? Para passar ali do lado Que olha Que bacana Aquilo é muito maneiro Essa altitude aqui Está boa Olha aí Que bacana Estou conseguindo ver ali Aqui Olha aí Que legal Olha Que cenário Fabuloso Mas olha ali Que legal As usinas De energia eólica Muito bonito Né? Show de bola Pessoal Está bacana Para quem está no médio No nível médio Os cenários estão bem bacanas Bem pessoal Esse vídeo Eu acho que vai ficar muito grande Se a gente fazer Manchester, Barthol E Old Sherry Deixa eu ver aqui Se a gente consegue ver A cidade De Cambridge Ou Londres Mesmo Ali, né? Vamos ver os pontos De interesse Lá em Londres Por exemplo Tem o aeroporto De Hilton Vamos dar uma olhada Nele Deixa eu ver Se tem pontos De interesse Lá Tem vários pontos De interesse Cadê? O primeiro Próximo a ele Aqui Qual que é Esse ponto De interesse Será que é O próprio Aeródrom? Casa do Parlamento Definir como partida Vou pilotar Provavelmente Ele já vai estar voando Tá ok? Mas vamos voar lá Pra ver Como é que está Nessa configuração Então quem quiser Vai escolher o Reino Unido E a Irlanda Vai ficar à vontade Beleza? Olha aí Pessoal Olha 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 Configuração No Médio Estamos aqui No centro De Londres E vamos dar uma olhada Como é que é Pra quem Não tem uma configuração Muito alta No Microsoft Fly Simulator Beleza? Pronto para voar? Então vamos lá Vamos carregar Aqui Já vamos colocar Aqui no Autopilot Já está no Autopilot HDG Já vamos seguir O HDG Aqui Já está seguindo Vamos apertar O Alt Para manter Essa altitude E vamos dar uma olhada Né? Olha Isso aí Galera Pessoal Está muito bonito Eu acho que eu estou Até rápido Mas ali Vão ali Naquele Local Ali Aquela Aquele prédio Maior Ali Estou muito rápido Dá até uma travada Né? O simulador Tem jeito não Pessoal Aí Esse É o Onus De não ter um computador Bom Mas Um dia Eu vou ter Se Deus quiser Eu vou conseguir fazer Um upgrade Em breve Mas Olha Está muito bonito O Londres Olha Ali Aquele Aquela Construção Ali Eu queria até Passar próximo A esse prédio Aqui Que eu não sei O que é Muita gente Deve estar falando Caramba Reinaldo é ignorante Não sabe nem Que que é esse Daí Mas realmente Essa parte Que eu conheço Pouco Dei uma espiada Aqui Olha Que coisa Linda Essa Construção 3D Olha o castelo Ali Rapaz Que coisa Linda Está isso Aqui Cara Muito bonito Mesmo Essa casa Aqui Não sei O que Lembrou Para vocês Essa daqui Também Lembra Do Microsoft Fly Simulator X Que eram Todas as Casas Desse jeito Acho Que foram Inspiradas Aqui Em Londres Olha O cenário Muito bonito Que coisa Linda Pessoal Olha Está muito bonito Né Pessoal Bem Eu encerro Esse vídeo Aqui Pessoal Agradecendo Os senhores Por me acompanhar Nessa Nessa atualização Aqui Eu quis Passar Somente Cenários Porque Se a gente Ficar Muito Na parte Técnica O importante Que eles Corrigiram Alguns Bugs Espero Fazer O quanto Antes A videoaula Sobre Navegar Sobre Frasiologia E a única Videoaula Que me impede De dar Continuidade Nas próximas Videoaulas Eu já Agendei Para sexta-feira Fazer Esse Circuito De tráfico Padrão Com controle Então Aguardo Vocês Sexta-feira Se você Está assistindo Esse Vídeo Agora Ele Vai Ser Gravado Dia Dezenove Na sexta-feira E aí A gente Dá Continuidade Nas Nossas Videoaulas Se sair Outra Novidade Eu Apresento Mas Eu Sempre Peço Para o Pessoal Não Esquecer De Fazer A inscrição Aqui No Nosso Canal Cupim Aeroclube Virtual Beleza Então Dá Aquele Like Se inscreve Se não É inscrito Ativa O sininho Para dar Aquelas Notificações E Aguardo Vocês No Nosso Próximo Vídeo Se Deus Quiser Beleza Pessoal Então Muito Obrigado Até Daqui Daqui Sexta-feira Se Deus Quiser Eu Vou Tirar Essa Masca Se o Pessoal Perguntar Por que Você Está De Masca Eu Estou Na Minha Casa Então Eu Estou Tentando Evitar Ao Máximo Expor O Pessoal Da Minha Casa Então Por isso Que Eu Fico De Máscara Inclusive Aqui No Computador Beleza Pessoal Muito Obrigado E Até A Próxima Se Deus Quiser Fui